A Paz de Cristo, irmãos, aqui é o pastor Luciano Tomé do Reconstruindo os Muros do Evangelho. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Parábolas de Jesus. E eu rapidamente quero passar aqui para a nossa parábola. Hoje vamos falar da parábola a século da providência. Está lá em Lucas capítulo 14, do 26 ao 35. E o texto que se refere é esse texto aqui que nós vamos ler. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo. Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair, a guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, Lucas 14, do 25 ao 35. Na verdade, eu tinha falado aqui antes do 26, mas acabei botando ali do 25 ao 35 para contextualizar. Rapidamente, passando aqui para a nossa análise, o primeiro ponto a se destacar é que Jesus está dizendo que para ser seu discípulo é necessário que cada um leve sua cruz. Ele fala lá, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e venha, me siga. Então, Jesus está falando sobre o carregar a cruz. Outro ponto que é interessante, não é levar a cruz que Cristo levou, mas a cruz pessoal de cada um. E eu botei essa cruz entre aspas porque não é uma cruz de madeira. A cruz é o chamado que Deus tem. Como é que eu posso dizer? É o chamado de Deus, é as coisas que você tem que cumprir segundo a vontade de Deus, que podem ser coisas que vão agradar a sua carne ou não. Certamente, se você estiver em Cristo, vai alegrar o seu espírito, mas nem sempre vai alegrar a sua carne. Um exemplo muito clássico que a gente pode ver é dos apóstolos. Eles se alegravam de levar a mensagem, o evangelho, mas sofriam perseguição, eram apedrejados, eram maltratados, tomavam surras e tudo mais. Então, essa era a cruz deles, essa era a dificuldade deles. Então, não é levar a cruz de Cristo, a cruz de madeira, e nem fazer aquilo que Cristo fez. Porque ele fala assim, é a cruz pessoal, é a sua cruz. Senão, Jesus fala assim, aquele que vier após mim não levar a minha cruz, a mesma cruz que eu, esse não é digno de mim, mas na verdade ele não está dizendo isso. Cada um pegar a sua cruz, a minha cruz é uma, a sua é outra, a da outra pessoa é outra, cada um tem a sua, que não sinceramente é igual, mas é segundo a força que cada um tem para carregar. Porque Deus não nos dá uma cruz, um fardo mais pesado do que a gente possa suportar. O outro ponto interessante é que, obviamente, não é a cruz, não é a cruz de Cristo, não vai ser nunca igual a Cristo, porque aquilo que Cristo fez, ninguém poderia fazer. Aquilo de dar a sua vida é pela humanidade. Ninguém tinha essa capacidade. Tanto é que Maria chega aos pés da cruz ali, quando Cristo está crucificado, e fala, meu filho me deixa morrer contigo. E ele fala, não, até porque ninguém podia fazer aquilo. Aquilo era uma missão do próprio Deus para o seu filho unigênito. Ninguém podia fazer. Contudo, todos nós temos um chamado de Deus para as nossas vidas, isso foi o que eu acabei de dizer. Ou seja, cada um tem o chamado individual, essa é a cruz de cada um, esse é o negar a si mesmo, esse é o que diz no texto, abandonar pai, mãe, filho, filha. Às vezes você tem um chamado de Deus para pregar o evangelho em um outro país. e você vai ter que abandonar a sua família, seus amigos, sua casa. Vai ter que abandonar tudo para ir. Às vezes você tem alguém na sua família que é contra o chamado que você exerce em Deus. Ele é contra e você vai ter que optar por fazer a vontade de Deus e deixar o seu familiar, quem sabe, um dia Deus não mude o coração dele e ele perceba que você precisava ter feito isso. Então, a cruz é isso, ou seja, é o teu chamado, a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a sua cruz, essa é a sua missão. A cruz lembra a renúncia, ele lembra renunciar à própria vida, ele lembra uma missão que precisa ser levada até o final, até o fim. Se Jesus recua em qualquer momento, a gente não teria a salvação hoje à nossa disposição. Mas Cristo foi até o fim, até o final. Ele em nenhum momento hesitou de continuar. É claro, ele fez a oração, Senhor, se for possível, passa de mim esse caso. Mas não importa. Se a tua vontade é o que eu vá até o final, eu irei para cumprir a missão que o Senhor deu a mim. Outra coisa que o texto fala é sobre providenciar o necessário é para carregar a cruz. Às vezes a gente sabe que tem que fazer alguma coisa, mas não estamos preparados para tal. Não estamos preparados e precisamos nos preparar. O apóstolo Paulo ficou 14 anos se preparando para fazer as viagens missionárias dele. 14 anos de preparação, onde ele aprendeu, estudou, se preparou com a Igreja de Cristo para poder ir nas suas viagens missionárias. Até porque ele era um fariseu religioso. Teve que desconstruir tudo aquilo que ele aprendeu religiosamente para poder aprender segundo o Evangelho e a vontade de Deus. Então, o texto fala que essa preparação é justamente para você não desistir no meio do caminho. É preciso observar, você tem um chamado de Deus? Amém, glória a Deus. Não há privilégio maior no mundo do que ser chamado por Deus para alguma obra. Só que Deus nos chama para uma obra para fazê-la e completá-la. Não é para a gente ter as dificuldades no meio do caminho e desistir como alguns fazem. Então, por isso que ele fala sobre a preparação, sobre providenciar o necessário. Ter a certeza, como ele falou assim, o homem quando constrói uma casa, ele primeiro vê o custo de tudo e vê se ele vai ter dinheiro para ir até o final. Porque se ele começar a lançar os alicerces e depois não conseguir terminar a casa, as pessoas vão rir dele, vão debochar dele, porque ele não foi prudente em se preparar para fazer aquilo. Da mesma forma, é o rei. O rei que tem um exército de 10 mil homens, mas sabe que vai ser atacado por um exército de 20 mil homens. Se ele acha que os guerreiros dele, que o exército dele é mais forte, que para cada um vale dois do outro, pode ser que ele queira lutar. Mas se ele achar que não vai dar conta, que o exército, além de estar em maior número, é um exército mais poderoso, ele vai logo fazer um acordo de paz, porque quando chegar aqui, quando começar a guerra, já era, não vai dar tempo mais. Então, essa é a preparação. E uma das coisas que o texto fala é sobre o perigo, do perigo do entusiasmo e de pouca convicção. Ou seja, eu fico entusiasmado em fazer alguma coisa. Não, eu vou construir a casa. Vou lá, vou comprar o material, vou fazer um empréstimo, não sei o que, vou construir. Só que aí, no meio da obra, vê que aquele material que achou que fosse dar, não vai dar, tem que comprar mais, na hora de cavar o solo, achou um problema que não estava previsto, vai dizer que vai gastar mais e, no final das contas, vai acabar não tendo dinheiro para executar a obra. Então, ou seja, o entusiasmo de querer fazer, não é só fazer, sem tomar o cuidado de que realmente dá para fazer, é um erro. É preciso ter convicção de que realmente, vou fazer e vou terminar, vou chegar até o final. Essa é a ideia. Então, o texto está falando a respeito disso. E fala da vergonha de desistir, de carregar a cruz, de largá-la no meio do caminho. É claro que ele está fazendo a simbologia do rei e do construtor, mas ele está falando do evangelho. A essência da parábola é do evangelho. Aquele que ia abandonar a sua família para vir depois de mim, carregar a sua cruz. É disso que Cristo está falando, sobre carregar a cruz, o vir após a ele, pregar o evangelho. Então, quando ele faz essa alegoria, dizendo sobre a desistência, ele está falando de carregar a cruz. Talvez você se ache preparado para fazer a vontade de Deus na sua vida, mas você vai começar a carregar a sua cruz e ela, no meio do caminho, vai estar tão pesada, vai estar tão pesada de forma que você não vai estar aguentando e você vai largar o caminho. E fala que isso é uma vergonha muito grande, tanto para você quanto para Deus. Porque Deus, quando nos chama, quando elege os seus, ele elege segundo, quer dizer, sabendo que você se dá conta. Sabendo que você se dá conta de fazer. E aí, se você começa e não fala, ah, porque está muito enjoado, está muito difícil, ah, eu não vou pregar mais não, não vou fazer mais isso, porque fulano está reclamando e vou arrumar confusão aqui, arrumar confusão ali. Se pensar assim, você vai desistir. E é uma vergonha para o meu caminho. Jesus falou muito claro que ele que põe a mão no arado e olha para trás com saudade do que tinha, esse não é indigno de mim. Não é indigno de mim. Porque Deus quer que a gente se lance na sua obra, mas de verdade, por inteiro. E a conclusão que eu chego dessa parábola é que o chamado de Deus é muito sério e é de grande responsabilidade. Quando Deus chama, querido, não importa o que você faz, o que você é na sua vida, não adianta nada. O chamado de Deus é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher. É claro que Você vai atender esse chamado de Deus, muitas das vezes vai precisar fazer alguma coisa paralela, enfim. Às vezes trabalhar, às vezes estudar, não importa. Mas o chamado de Deus, ele tem a sua importância e não pode ficar em segundo plano, né? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Às vezes você planeja de fazer uma faculdade, mas você não vai chegar e terminar a faculdade porque o mundo vai acabar, Jesus vai voltar ou porque você, sei lá, vai acontecer alguma coisa e você não vai conseguir chegar até o final. Às vezes a gente não sabe o futuro, não conhecemos o futuro. Mas esse é o fato, né? O chamado de Deus é de grande responsabilidade. É preciso preparar-se para seguir a Cristo. É uma conclusão que a gente tirou, obviamente, da análise que a gente fez. É preciso estar preparado para seguir a Cristo. Não é de qualquer jeito, de qualquer forma. Sabe, ah, agora eu vou fazer assim mesmo. Não. Precisa se preparar, saber o que está fazendo. Orar, principalmente, orar, 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 orar muito para saber exatamente qual é a vontade de Deus. Se não é, do contrário, você pode estar se achando, fazendo uma outra coisa. De um lado, a vida cristã é um desafio, esprende o que precisa ser levantado. Como está dizendo ali, o construtor, quando vai fazer a obra, ele verifica o preço. Nós edificamos os bolos do evangelho. Nós vamos construir. Ele precisa ser construído. Custe o que custar. Ele precisa. A vontade de Deus é que o evangelho avance a cada dia. E, do outro lado, a vida cristã é uma luta contínua contra si mesmo, contra o mundo e contra o diabo. Ou seja, além de eu precisar pregar o evangelho, eu ainda tenho que cuidar da minha vida cristã. Porque a minha vida cristã, eu sou um inimigo de mim mesmo. A minha carne, as minhas vontades são inimigas de mim mesmo. Não há nada mais forte contra você do que a sua própria carne. Porque o diabo só consegue tocar em você se você peca. Ele só consegue agir se você peca. O teu pecado é a legalidade que o diabo precisa para fazer alguma coisa. Então, a maior luta que você pode travar é com você mesmo. É negando a sua vontade para fazer a vontade de Deus todos os dias. Além disso, nós temos o mundo que é um instrumento de Satanás para nos influenciar a pecar. E contra o próprio diabo que é o inimigo de Deus, inimigo de todos aqueles que se chamam Deus. Outra conclusão que eu chego aqui é saber que talvez esteja necessário abandonar coisas e hábitos importantes para nós. Isso aqui é uma coisa que eu posso dizer por experiência. É muito difícil. É muitas das coisas que Deus pedirá a você. Quanto mais fundo você for, quanto mais você mergulhar no rio de Deus, mais Deus vai trazer você para si. Mais Deus vai fazer você se santificar para andar ao lado dele. Então, há muitas coisas, muitos hábitos na nossa vida que são prejudiciais a esse caminhar com Deus. E a gente vai ter que ter esse feeling para seguir sem os nossos vícios, entre aspas, fazendo sempre a vontade de Deus. Outra coisa, precisamos constantemente analisar o potencial que temos e só fazer o que realmente temos condições. Às vezes você é um novo convertido e está querendo fazer coisas que você não tem maturidade espiritual para poder fazer. Então, faça aquilo que você tem condições de fazer. Conforme você for crescendo no seu relacionamento com Deus, espiritualmente, você vai abraçando outras coisas. Porque senão você cai naquela questão que Jesus está falando no texto, né? De você não se preparar e acabar parando no meio do caminho. Então, às vezes a gente vai se empenhar para fazer alguma coisa. A gente não tem condições de fazer e acaba parando no meio. Isso envergonha o reino de Deus. Essa é a grande verdade. E é extremamente necessário sermos um sal que salgue, né? O sal, se ele não temperar, não salgar a comida, ele não serve de nada, né? O sal que não tem... qual é a função do sal? É salgar a comida. Se ele não salva a comida, ele perdeu a função dele. Então, ele ficou sem função. Ele ficou sem ter o que fazer. Se eu posso ser assim, eu posso dizer. Então, que a gente seja sal, que a gente coloque a mão e providencie espiritualmente as coisas que temos condições de fazer. Essa é a vontade de Deus. Espero que você tenha aprendido um pouco acerca da palavra da providência. E que, se você gostou, compartilhe, divulgue mais nossos vídeos. Assine o nosso canal do YouTube. E é isso, meu querido, minha querida. Um abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.